Olá, o Primeira Chamada de hoje vai discutir a inclusão social na Unicamp, através do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que é o chamado PAAS. O PAAS, que a partir do vestibular deste ano, o vestibular Unicamp 2016, apresenta algumas alterações. E essas mudanças nós vamos discutir aqui no estúdio hoje com o pró-reitor de graduação da Unicamp, professor Luiz Alberto Magna. Obrigada pela presença, professor. Obrigado por ter convidado. E também o coordenador executivo da Comissão de Vestibulares da Unicamp, professor Edmundo Capelas de Oliveira. Obrigada, professor. Nós vamos, então, esclarecer quais são essas mudanças promovidas pela Unicamp, aprovadas pelo Conselho Universitário da Unicamp e se elas já entram em vigor e de que maneira no próximo vestibular, como é que elas vão afetar a vida aí dos estudantes do vestibular Unicamp 2016. Professor Magna, essa decisão aprovada pelo Conselho Universitário, ela é fruto de uma discussão bastante ampla e de um tempo já no âmbito da universidade, correto? Perfeito. Bem, inicialmente eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui falando para a comunidade da Unicamp e todos aqueles que nos dão o prazer de nos assistirem e tratando de um tema da mais alta relevância, não só para a comunidade universitária, mas, principalmente, para a nossa sociedade de uma maneira geral. Se você me permite, eu gostaria de, inicialmente, localizar especificamente o problema para que aqueles que nos assistem tenham uma noção mais precisa dos limites e dos alcances que essas medidas que, de fato, como você muito bem colocou, vêm merecendo um estudo bastante aprofundado e detalhado, até pautado por simulações. Trabalho esse que tem sido realizado pela nossa comissão permanente para o vestibular, através da sua coordenação de pesquisa, mas, como o ingresso, e é disso que nós estamos tratando aqui hoje, no ensino superior, corresponde, e é exatamente por isso que se chama ensino superior no mundo inteiro, ao ápice da formação escolar das pessoas, existem muitas limitações que devem ter sido resolvidas previamente. Desde que essa discussão se iniciou, eu venho pautando a nossa conduta exatamente para identificar qual é o alcance que nós podemos ter com medidas tomadas, portanto, já na reta final de formação escolar dos indivíduos. Isso porque entendo eu que a questão da inclusão social, ela é um tema da mais alta relevância, impõe-se aos agentes públicos para que dele tomem conhecimento e, mais que isso, ações efetivas para que ocorra, mas, no entanto, é uma questão de ordem pública. A universidade, ela tem definições, objetivos e metas muito específicos. Podemos contribuir, sim, e é isso que nós estamos tentando fazer. Mas, se as ações governamentais não se voltarem inicialmente para a inclusão de uma maneira ampla, trazendo a qualidade que todos nós almejamos para o ensino, que é um contínuo, na realidade, ele não é compartimentalizado, como nós estamos acostumados a verificar, as pessoas, elas se educam continuamente e, portanto, se o ensino fundamental e o ensino médio não merecerem a mesma atenção e o mesmo arrojo com que nós nos debruçamos na qualidade do ensino que prestamos aqui na Unicamp, nós avançaremos muito pouco. Por isso que as medidas recentemente tomadas, muito embora pautadas em estudos e simulações extremamente sérios, o professor Edmundo aqui presente depois poderá detalhá-las melhor, elas têm um alcance limitado. No entanto, a sua fundamentação matemática é suficientemente sólida e essas medidas que nós propusemos foram baseadas nos resultados do vestibular de 2015, portanto, baseadas nos dados altamente atualizados do perfil do ingresso na Unicamp. O que significa que o aumento de bonificação, cujos detalhes o professor Edmundo poderá dar mais pormenorizadamente, certamente implicará num aumento de inclusão dentre os alunos matriculados nos nossos cursos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Essa é a nossa maior expectativa e essa é a certeza com a qual nós trabalhamos hoje, com base nesses resultados e com base em aumentos de bonificação que tivemos oportunidade de fazer em 2013 para o vestibular de 2014. É nesse momento que nos encontramos hoje. O PAAS, o Programa de Ação Afirmativa, então, para quem nos assiste, vamos recordar que ele foi implantado no vestibular 2005, né? Então, ele já tem anos e imagino que dados aí bastante ricos para que fossem feitas tais análises, né? E quando a gente fala dessa alteração, nós estamos falando do aumento dos pontos para quem fez ensino médio integralmente na rede pública. E aí, gostaria que o professor Edmundo, então, explicasse um pouquinho para situar quem está assistindo exatamente o que foi alterado no Programa de Ação Afirmativa, professor. Muito bem. Até o ano de 2013, nós tínhamos uma pontuação apenas na segunda fase para os estudantes advindos de escola pública, primeira, segunda e terceira séries, e levavam 30 pontos. Esses 30 pontos eram adicionados a mais 10 se o estudante fosse autodeclarado preto, pardo ou indígena. Correto. Esta pontuação, em 2013 para o vestibular de 2014, sofreu a primeira mudança. Esses 30 viraram 60 e esses 10 viraram 20. Então, o estudante tinha 60 pontos se fosse primeira, segunda e terceira série do ensino médio e mais 20 pontos se fosse autodeclarado preto, pardo ou indígena, perfazendo um total de 80. Muito bem. A diferença desse vestibular para 2016 é que nós vamos pontuar na primeira fase. Até então, a pontuação era única e exclusivamente para a segunda fase. Quer dizer, tinha que passar da primeira pereira. Ele era obrigatório a passar da primeira para a segunda fase e aí sim ele receberia os pontos. Agora, a partir de 2016, o que o professor Magna acaba de falar e que foi votado no Conselho Universitário, a bonificação vai ser, na primeira fase, continuam os mesmos 60 e 20. Então, digamos apenas estudantes de escola pública, primeira, segunda e terceira série. 60 pontos automaticamente na nota da primeira fase para bonificá-lo e mandá-lo para a segunda fase. Na segunda fase serão 90 pontos na redação e 90 pontos na nota de segunda fase. Correto. Esses 90 pontos ou mesmo os 60 pontos da primeira fase, para a gente conseguir dimensionar na nota média do candidato do vestibular, para quem nos assiste, conseguir exatamente ter essa dimensão do impacto, né? É bastante, professor? Eu diria que é muito. Esse número, quando nós estávamos até o ano passado, era 12,5%. Isso significa o quê? Que a nossa nota padronizada média são 500 pontos. Se você bonifica com 60, 60 em 500 dá 12,5%. Desta vez, a partir de 2016, apenas para estudante de escola pública, serão 90 pontos. Então, é uma diferença que eu diria bastante grande. Em termos de números, isso sobe de 12,5% para 16%. É um impacto que em muitos cursos pode colocar o estudante na disputa, né? Professor Magna, com essas simulações, esses estudos que foram subsidiados aí pela Conveste, vocês conseguem ter uma ideia onde, em quais cursos o impacto pode ser maior ou existe uma coisa mais linear? Não, isso também pode ser verificado pelas simulações e também pelos dados reais acumulados, né? Ao longo da história do vestibular da Unicamp e especificamente, como você bem mencionou, a partir da implantação desse programa que passou a viger no vestibular de 2005. Os cursos que nós chamamos de alta demanda, são aqueles de maior procura, né? E, evidentemente, quando nós falamos disso, as pessoas imediatamente se lembram do curso de medicina, né? Mas também temos outros, posso citar aqui o curso de arquitetura e urbanismo, o curso de engenharia civil, engenharia química, o curso de medialogia, né? Do nosso Instituto de Artes, esses são aqueles que, entre outros, né? A guisa de exemplo, que sofrerão o maior impacto, exatamente pelo que você acabou de dizer. Esse diferencial faz com que, na corrida pela disputa, como o curso é altamente procurado, com mais de 100 candidatos por vaga no curso de medicina, ultrapassamos 200 na primeira fase, qualquer pontuação a mais faz com que o aluno beneficiado pelo programa possa ser chamado para a segunda fase. E, uma vez na segunda fase, também, com mais possibilidades, ser chamado para fazer a sua matrícula, né? Eu gostaria de, se você me permite, de acrescentar uma coisa extremamente relevante, que é essa inovação a que o professor Edmundo se referiu, não estamos tratando somente do incremento da pontuação, mas a atribuição, já na primeira fase, para fins de convocação para a segunda fase. Por que isso? A média histórica de inscritos, oriundos exclusivamente de escola pública, na primeira fase do nosso vestibular, tem oscilado entre 25% e 30%, falando em números redondos. De inscritos. De inscritos, isso. E o que significa que, na passagem para a segunda fase, a proporção é aproximadamente a mesma. O que significa que o esforço desenvolvido para que os alunos, que são aprovados na primeira fase, efetivamente acabem, ao final, sendo chamados para matrícula num dos cursos, ele é limitado pelo número de alunos inscritos na primeira fase. Com a bonificação já valendo na primeira fase, muito embora a sua validação, aí o professor Edmundo, novamente, poderá explicar melhor como é que essa validação ocorrerá, mas já ocorrendo a bonificação na primeira fase para fins de convocação para a segunda fase, a nossa expectativa, e é isso que a simulação demonstra de maneira muito clara e evidente, é que o percentual de alunos, se inscritos, digamos 30%, certamente ultrapassarão em muito essa cifra entre aqueles que estarão convocados para a segunda fase. Aí bastará que ele, ao realizar a segunda fase, tenha a incorporação definitiva dessa bonificação, mas de qualquer maneira a gente consegue ampliar o percentual de alunos de escola pública que vão à segunda fase do nosso vestibular. Pelo menos é o que nós esperamos. Sim, sem dúvida. Nós vamos continuar então essa conversa a respeito do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da Unicamp no próximo bloco. De volta com o Primeira Chamada, que hoje aborda o tema da inclusão social na Unicamp por meio do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, o PAAS. Nós comentávamos aqui sobre a origem do programa e também o que motivou a Unicamp a aumentar o bônus. Uma coisa que me ocorre é em relação ao desempenho, professor Edmundo, dos candidatos no vestibular. Para que esses pontos, apesar de agora terem sido aumentados, tenham efetivo valor aí na nota do candidato, ele precisa ir bem nas provas do vestibular, correto? Ele não pode zerar. Ele não pode zerar? O estudante quiserar. Na primeira fase, obviamente, não vai para a segunda fase, porque ele não vai ser bonificado. Isso é uma regra? Sim. Se ele, porventura, passou da primeira para a segunda fase, foi bonificado com seus 60 pontos, está lá na segunda fase, fez a segunda fase, digamos, na prova de história, ele tirou zero. Automaticamente, ele está eliminado. Ele não vai ser bonificado. E também, se ele apresenta um rendimento bastante baixo, digamos assim, os pontos não chegam a fazer uma diferença no sentido de aprovação, né? Então, o problema depende do curso. Ah, correto. Dependendo do curso, essa bonificação pode valer muito. Num curso muito concorrido, um dos cursos muito concorridos, como mencionou agora com o professor Magna, é muita coisa. Então, você, com uma bonificação dessas, você passa muitos estudantes. Num curso que é mais ou menos, essa bonificação não é que vai fazer uma diferença enorme, mas faz diferença, sem dúvida alguma. E, de novo, eu conclamo aos estudantes que são estudantes de escola pública, primeira, segunda e terceira série, que participem do programa. A participação do programa é exclusiva do candidato. Ele basta clicar lá no link certinho, aonde ele vai preencher o seu questionário, na hora da inscrição, eu quero participar do PAIS. Porque é opcional essa... Porque é opcional. É importante lembrar, então, para quem nos assiste, né? Que, apesar de discutir bastante essa questão da inclusão do programa de ação afirmativa, isso não é obrigatório. Estudante de escola pública, ele pode optar, olha, quero ou não quero participar do PAIS, né? Perfeito, é isso mesmo. E ainda falando um pouco sobre o desempenho, já que nós tocamos nesse assunto, não só o desempenho no vestibular, mas gostaria que o professor Magna comentasse um pouco do rendimento desses alunos de escola pública nos cursos de graduação da Unicamp. Quer dizer, a gente tem estudos que indicam que eles vão melhor ou pior ou igual aos demais. Quem está nos assistindo vai achar que nós combinamos essa pergunta, porque eu estava exatamente preparado para tratar desse assunto, mesmo que ele não viesse. Então, é extremamente oportuno que você tenha tocado nesse assunto, porque há pouco eu me referi do acúmulo de conhecimento e acompanhamento, né? Desde que o programa foi implantado. Afinal de contas, ele iniciou-se para a turma do vestibular de 2005, nós já estamos em 2015. Então, já são 11 anos, né? Praticamente. Aliás, 11 anos já completados, agora em 2015, né? Que o programa vem sendo utilizado. E a conversa já teve oportunidade de fazer comparações objetivas nas primeiras turmas e vem, periodicamente, atualizando os seus dados. E nós temos um mecanismo de aferição do desempenho dos alunos nos nossos diferentes cursos de graduação, que nós chamamos de coeficiente de rendimento. Que, na realidade, é uma quantificação do seu desempenho acadêmico. Para não complicar muito quem não está nos assistindo, é como se fosse aquela tradicional nota, né? Só que isso, de maneira relativa, em relação ao que ele possivelmente poderia conseguir. Então, digamos, quem tira 7, de 10, tem uma coerção de rendimento de 70%. Ok. É assim que funciona a questão. Então, como nós temos a possibilidade de ter a identificação do aluno que optou pelo programa, como acabou de mencionar o professor Edmundo, é voluntário. Então, o aluno, quando ainda candidato, ele identifica, olha, eu quero participar do programa. Então, essa chave no nosso banco de dados permite fazer esse acompanhamento. E no comparativo, considerando todas as áreas de conhecimento, áreas de ciências humanas e artes, áreas de ciências biológicas e da saúde, áreas de ciências exatas, áreas de tecnológicas, o coeficiente de rendimento dos alunos aprovados nos nossos cursos de graduação do programa é equivalente, em média, àquele dos alunos que não se beneficiaram do programa. Quando eu digo alunos que não se beneficiaram, eu posso praticamente desconsiderar aluno de escola pública, porque, muito embora seja opcional, praticamente 100% dos alunos que cursaram exclusivamente escola pública no seu ensino médio, nos três anos de ensino médio, eles marcam a opção de participar do PAES. Correto. Então, isso significa que, na média, obviamente, poderá haver alunos brilhantes que participaram do programa, assim como alunos medíocres, do ponto de vista do rendimento escolar, bem entendido essa minha adjetivação, assim como aqueles que não frequentaram escola pública. Então, isso pode acontecer, evidentemente, mas são aqueles extremos de distribuição de nota dos alunos. Na média, eles se comportam de maneira muito próxima. Tanto isso é verdade, que nós estamos, atualmente, empenhados em acompanhar uma outra situação que ocorre de maneira diferenciada em muitos cursos da Unicamp, que nós chamamos de evasão. Isso não é uma questão exclusiva da Unicamp, é uma questão que abrange o ensino superior, de uma maneira geral, não só no Brasil, mas como também no mundo, e, obviamente, que o esforço e o investimento que a sociedade faz ao manter uma universidade do porte, da qualidade da Unicamp, não pode ser desprezado. Então, nosso interesse é que o aluno que aqui entre para fazer um curso profissional no nosso ensino de graduação, de fato, ele atinja esse objetivo. Existem várias razões que levam o aluno a não concluir o seu curso. Nós, novamente, como já disse no início dessa nossa conversa, temos as nossas limitações. Então, se podemos auxiliar de alguma maneira a questão socioeconômica, considerando que é possível que muitos alunos que se beneficiem do programa tenham dificuldades em se manter materialmente na universidade, principalmente se forem de fora. Então, através de programas como moradia, como bolsas de assistência social ou auxílio social, como nós chamamos, nós temos condição de suprir em parte, não integralmente, essas dificuldades que as famílias enfrentam em manter os alunos aqui. Por outro lado, como eu acabei de mencionar, se na média esses alunos vão de maneira equivalente aos não beneficiados pelo programa, assim como os outros alunos, alguns deles podem não ir bem no curso que escolheram. Então, nós estamos empenhados em desenvolver, e aí sim, nós podemos atuar muito mais efetivamente, porque diz respeito às atividades que nós chamamos de fim da universidade, que é o ensino. Então, nós estamos hoje implantando, e isso que eu vou dizer agora tem a ver com a política de inclusão, cujo carro-chefe na Unicamp é exatamente o Paaes. é o chamado Programa de Apoio Acadêmico, que é exatamente a possibilidade de detectarmos os alunos, independentemente de serem bonificados pelo programa ou não, que tenham dificuldade em acompanhar o seu curso. Então, agora eu não estou falando mais da questão material, mas estou falando da aplicação nos estudos, com base, muito provavelmente, na sua formação pregressa, de tal forma que eles possam ser recuperados, e isso não chegue mais a constituir um desestímulo para que ele consiga terminar o seu curso. Isso é uma coisa extremamente séria, todos nós já vivenciamos isso, né? Quando nós estamos acompanhando uma conversa, não precisa nem ser uma aula, perdemos de alguma maneira o fio da meada, não estamos entendendo mais nada, perdemos o interesse. E ao perder o interesse, aí é muito provável que a gente mude de roda de conversa. Então, fazendo essa mesma comparação, não podemos deixar que o nosso aluno perca o rumo da formação, que é o que motivou o seu ingresso. Então, nós estamos investindo na inclusão, mas também estamos nos preocupando, dentro do que nos é possível fazer, não só na assistência material, mas muito mais que isso, naquilo que é o que eu poderia chamar de nosso negócio, que é nos dedicarmos ao ensino e formar esses alunos também. Muitas vezes eles dependem muito somente de um esforço nesse sentido, para que eles se recuperem e concluam o seu curso. Se mantenham aqui. E, professor Edmundo, imaginando que diversas pessoas que estão nos acompanhando agora podem ter se sentido motivadas a prestar o vestibular da Unicamp com essas informações que nós estamos levando, né? O que esse estudante que decida prestar o vestibular, qual formato de provas ele encontra hoje? Como é que está estruturado o vestibular hoje? Bom, a primeira fase conta com 90 questões alternativas, são cinco alternativas, e a segunda fase nós temos em três dias. No primeiro dia, exclusivo para a área de humanas, eu diria no seguinte sentido, que é dois textos de redação, com gêneros distintos, e seis questões de literaturas de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa. E no segundo dia, dedicado exclusivamente à matemática e historiografia, então são dez questões de matemática, seis questões de matemática, seis de geografia e seis de história, enquanto que no último dia são seis questões de física, seis questões de química e seis questões de biologia. Ok, professor. E a Conveste tem um programa de isenção, né, que para esse ano já está encerrado, mas acho importante as pessoas conhecerem, porque também é uma forma dos candidatos aí, que não têm condições de pagar a taxa do vestibular, não deixarem de fazer a prova, né? Sim, sem dúvida alguma. Em particular, esse ano foi votado na Câmara Deliberativa uma novidade. A novidade é que para os cursos de licenciatura, período noturno, os estudantes, mesmo que não sejam de escola pública, tiveram a isenção dada. Ou seja, nós estamos fazendo o finalmente das isenções, porque o resultado sai no dia 31 de julho, e ainda nós não temos o finalmente. Mas eu espero que a nossa modalidade de isenção, que é aquela para licenciatura noturno, tenha um plus aí, porque a gente precisa de influenciar na escola do ensino médio, e aí o camarada precisa da licenciatura. E é um incentivo à formação de professores, né, que são as licenciaturas também. Sem dúvida alguma. Infelizmente, faltam professores na rede, qualificados, eventualmente alguns ou muitos não qualificados andam por aí, mas os qualificados, eu acredito que os que saem daqui são qualificados, e esses estão em falta na rede. Agora tem uma questão, assim, juntando um pouco o que nós comentávamos aqui, de um lado, esse desempenho na graduação dos estudantes, que é muito similar e com algum auxílio aí da universidade, eles conseguem seguir adiante aí. E de outro lado, um dado que o professor Magna colocava, que é a procura pelo vestibular, que nos últimos anos, do pessoal de escola pública, a gente não nota um crescimento, né, de inscritos, ou seja, das pessoas que procuram. Como é que a universidade pensa essa questão? Quer dizer, o vestibular ainda, a Unicamp é vista como uma coisa inacessível, não existe o interesse. Eu tenho, até por depoimento de pessoas que já tiveram oportunidade de estudar ou conversar com casos específicos, que não se interessaram em prestar o vestibular aqui na nossa universidade, a despeito de isenção e dessas facilidades. Então, esses depoimentos indicam que essas pessoas, de fato, elas têm um interesse mais imediato, porque nós estamos falando muito da subsistência do núcleo familiar. Portanto, eu temo que tenhamos chegado, né, quando falamos entre 25% e 30%, no limite das pessoas que, nesse momento, considerando aí sim, a conjuntura socioeconômica da sociedade brasileira, inscreve os seus filhos em curso superior de universidade pública. Muitos deles são integrais e, mesmo aqueles que não são, os nossos cursos noturnos, eles têm um nível de exigência de atividades que eu não poderia adiantar, mas talvez seja conflitante com as necessidades de mantença da família. Então, eu acho, sinceramente, Juliana, que o nosso esforço, de fato, tem que ser com base nesses métodos, como o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que é o objeto principal dessa conversa de hoje. Ok. Eu agradeço muito os esclarecimentos de ambos. Acho que ajuda bastante a entender essa situação da inclusão aqui na Unicamp. Muito obrigada. Lembrando que o vestibular Unicamp 2016 tem inscrições entre agosto e setembro, com as datas que você pode acompanhar aí, inscrições pela internet, na página da Convest, convest.unicamp.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho